Hoje estamos em Roma Não, não é em Roma, é na Itália, calma Vamos caminhar pelo bairro de Roma Aqui na Cidade do México E mostrar um pouquinho Do diferente que é esse bairro Roma é aquele bairro Onde só tem artista Tem bastante gente diferente E tem bastante gente Que come comida orgânica Tem bastante, porque tem bastante restaurante orgânico E tem bastante galeria de arte Tem bastante hotel, boutique A gente começou o vídeo aqui Na frente do prédio Onde no passado foi Partido por Popular Socialista Hoje é uma galeria de arte Que por engraçado De socialista não tem nada, afinal Pra você comer, ou pra frequentar Essas lojas, ou pra comprar alguma coisa Nessas lojas, ou pra frequentar o café Tem que ter muito dinheiro O sorvete mais estilizado We make you dance A arte é realmente uma coisa linda Eu fico impressionada O que o artista queria expressar com isso Os dois estão precisando cortar o cabelo A gente achou um salão aqui meio Os dois Ela né, eu não Olha aqui o cabelo Ontem eu fui numa Num salão Custava 530 pesos Só pelo estilo barato Não deve ser Com um monte de bata Gente, não aguento mais O diferente nesse bairro É que tem muitos restaurantes Super chiques E muitas tendas de Tendas não Muitas tendas Tendas de comida de rua Tá passeando E decidiu parar pra comprar uma paleta mexicana Porque Estando aqui no México A gente precisa comprar uma paleta mexicana Porque é super tradicional, né Então a gente tá aqui decidindo Qual paleta a gente vai levar ou não Brincadeira, gente Paleta é qualquer sorvete A menina tá aqui me tentando me convencer a cortar o cabelo Não, eu gosto do cabelo dele do jeito que tá Aí ele falou assim Tá bom, então vou cortar assim Vou deixar aqui atrás crescer o preço Não, pelo amor de Deus Quinto o que eu faço Não, você não é argentino pra deixar o mullet crescer Tá bom, ela ganhou Ela ganhou Ela me convenceu a cortar o cabelo Agora perdi o cabelo Ela também perdeu? Eu cortei só as pontas Cortei quatro dedos Mas ainda tá gigante A gente precisa ainda mostrar Quão diferente é o hotel que a gente tá E são, pelo jeito é o estilo dos hotéis aqui do bairro de Roma Esse aqui é o hotel O hotel é uma casa antiga Que na verdade eram três pisos E eles fizeram um hotel boutique Calma, deixa eu arrumar o cabelo Deixa eu arrumar o cabelo E assim, um dos lugares mais diferentes Que eu acho que a gente ficou hospedada em toda viagem Nossa, tá lá no terceiro piso Gente, eu sou meio louca Tô com umas berifobias Dá vontade de comer, não dá? Olha essa já Nossa Essa é a nossa A pochete nova dele Olha que elegância, hein? Primeiro banheiro Sempre tive vontade de tomar banho numa banheira desse estilo Essa é a nossa casa Quer dizer que não é divertido, hã? Eu adorei Essa é mais uma das coisas que eu nunca tinha visto antes Uma cama móvel Tá meio que celebrando Os seis meses iniciais da viagem Ontem à noite a gente ficou trabalhando E colocar um pouco das estatísticas em dia E a gente ficou surpreso Como A gente não tá conseguindo Manter o planejamento que a gente tinha inicialmente Provavelmente nós vamos ficar aqui até o dia 23 E nesses seis meses A gente percebeu Por mais que a gente tenha planejado bem Financeiramente a viagem Muitos imprevistos aconteceram E imprevistos são Sempre relacionados A maioria dos imprevistos são relacionados A gastos com o carro É o despacho do carro Que você precisa enviar Então isso Impactou bastante O nosso planejamento Quando altera a rota também Se anda mais Se faz mais quilômetros Consequentemente se gasta mais de gasolina A manutenção do carro também A gente Tá sendo um custo alto pra nós O que tá fazendo bastante diferença na viagem No nosso planejamento É a alta do dólar A gente saiu O dólar tava como 2 e... 2,61 E agora tá batendo 3 e 10 3 e 20 E isso tem um impacto muito grande Ela começou a falar E não deixou falar Meu sonho era sempre estar na capa De algum site E tudo Olha só Ela na capa do site Mirella dando a volta ao mundo Nossa Desculpa Mas nunca vencei Em ser garotora propaganda Mas aconteceu tão naturalmente Assim que Ó E pra quem tá planejando Que seja uma viagem de volta ao mundo Uma viagem de férias Eu acho que Tem que pensar Bastante em relação a isso É... E com dinheiro muito apertado É complicado Porque você nunca sabe O que vai acontecer A primeira coisa A gente tem seguro médico A gente pagou um seguro Que ele é valido por um ano Mas ele ficou doente Na Costa Rica Ele pegou uma... Teve uma intoxicação alimentar E precisou ir pro hospital Essa conta do hospital Ela custou 950 dólares 950 dólares 950 dólares O plano de saúde cobre Mas o que que acontece Você precisa pagar E depois o banco te reembolsa Isso já aconteceu há mais de um mês E ainda não recebemos dinheiro E a gente não recebeu dinheiro ainda Então a gente precisava estar preparado Pra pagar esses 950 dólares Pra... Porque saiu da nossa conta E não entrou ainda O maior gasto Com certeza É hospedagem Porque todo dia tem que dormir Em algum lado No nosso caso Hoje nós estamos 190 dias na estrada Dos 190 dias na estrada Nós ficamos 147 dias Sem pagar Ou seja Seja dormindo no carro Couchsurfing Ou em algum hotel Cortesia Somente 43 dias Nós pagamos Sendo que 32 foram hostels Ou hotel Ou albergue E as outras 11 Foram algum camping Realmente a baixa estatística É um número muito bom E isso que fez Nós estamos mantendo Nosso orçamento em dia Considerando os imprevistos Apesar de estar Um pouco acima Do que a gente planejou Ainda a gente está conseguindo Manter uma média boa Justamente porque A gente não está gastando Com hospedagem Nos Estados Unidos A conversa muda Porque tudo é bem mais caro lá Então a gente vai ver A gente está ansioso Pra chegar nos Estados Unidos Acho que vai ser Uma nova etapa Da nossa viagem A gente vai cruzar o país A nossa intenção É cruzar o país De ponta a ponta Em quanto tempo A gente não sabe ainda Porque depende de quanto tempo A imigração vai nos dar Então Em 10 dias Mais ou menos A gente entra nos Estados Unidos Nesses 190 dias de viagem Nós passamos por 14 países Estados Unidos vai ser o 15º E o Canadá 16º Cortei o cabelo duas vezes Na viagem Essa segunda E ele é a primeira vez Que corta o cabelo Na viagem Se essa é uma estatística Quanto de carne A gente comeu? Não, essa estatística A gente não faz Tá, pasta de dente Acho que a gente já comprou Uma a 6 Não, a gente não faz Estatística boba não Nosso foco é vídeos No YouTube Vídeos diários Esses vídeos Que vocês estão acompanhando Espero que estejam gostando A gente espera sair Da cidade do México Começar a voltar A fazer vídeos Todo dia acontecendo Alguma coisa diferente Nós estamos aqui no México E a gente sabe Que a gente está aqui no hotel É difícil gerar conteúdo Mas está sendo bom Para poder sentar E poder conversar Dessa maneira E nos fale aí nos comentários Se estão gostando dos vídeos Que a gente senta e fala para a câmera Porque geralmente a gente está falando Para a câmera Mas andando Enfim O Theo aqui nos trouxeram Uma surpresa hoje Opa Cuidado que senão você vai derrubar no chão E eu não vou comer o doce O que que é? Ela está brava que o chocolate vai cair no chão É o mole O que que é o mole? Ele disse que é difícil de explicar Um chocolate É diferente É um chocolate Tem o gosto do cacau Meio amadeirado Amadeirado? Você nem sabe o que é isso Quando fica em hotel chique Tem que saber sentir o gosto das coisas Amadeirado Hoje eu não esperava acabar o vídeo sem cabelo Mas a mim me convenceu Amanhã temos A saída gastronômica Vamos comer bastante coisa boa E domingo temos uma novidade Domingos nós vamos voar de helicóptero Tchau Tchau